Woohoo Kids Uau! Olha só isso! Uau! Incrível! Sim! Vamos lá! Sim! Sente aqui, pipi-pipi Vamos rodar e navegar no mar Tchuchu-trens, aviões Veículos fazem esses sons Zum, 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 pipi-pipi Nina, nina, hong, hong, hong Tchuchu-trens, aviões Veículos fazem esses sons Uuuu! Veículos fazem esses sons Este é o carro e faz Vrum, vrum, vrum! Vrum, vrum, vrum! Este é o barco e faz Swim, swim! Vá pela estrada e me leve Passear! Navegue pelas águas Flash, flash, flash Vai flutuar Sente aqui, pipi-pipi Vamos rodar e navegar no mar Tchuchu-trens, aviões Veículos fazem esses sons Veículos fazem esses sons Zum, 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 pipi-pipi Nina, nina, hong, hong, hong Tchuchu-trens, aviões Veículos fazem esses sons Vamos trocar Veículos fazem esses sons Este é o trem que faz Tchuchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu Este é o avião que faz Pela ferrovia Vai tão rápido nos trilhos Voando pelos céus Vai tão alto Sente aqui, pipi-pipi Vamos rodar e navegar no mar Tchuchu-trens, aviões Veículos fazem esses sons Zum, 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 pipi-pipi Nina, nina, hong, hong, hong Tchuchu-trens, aviões Veículos fazem esses sons Ok, crianças Todos juntos aqui Veículos fazem esses sons